Música Música É na hora que eu tive medo de te amar Sem pegar essa paixão É que eu sempre me perdi Na hora que eu tive medo, tive medo, tive medo Vou te amar, você me sentiu Viajando feito louco É teu coração, teu coração, teu coração Eu sempre lembro de você Mas eu não quero mais ficar Mas eu tenho medo de outra vez Sem pegar Mas eu não quero mais sempre Outra vez tem desilusão Não quero mais chutar Meu coração Não quero mais chutar Já você pediu para pegar Mas é que eu quero ouvir na tua voz Sempre que eu vou te tocar Quero te fazer feliz A minha vida, a minha vida, a minha vida se entregar Só o amor me fez sofrer Só o amor me fez César Adriano, vai que eu já me perdi Na hora que eu tive medo de te amar É teu coração, teu coração, teu coração É teu coração, teu coração Vai que eu Oi, 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 oi Olha a pegada Vaqueiro, vaquejado e vamos César Adriano, passou pra ser meu velho Eu quero ouvir a tua voz De que eu vou te tocar Quero que eu vou te tocar Quero que eu faça feliz A minha vida, a minha vida, a minha vida se entregar Só o amor me fez sofrer Só o amor é o cantor A querida ou a cor na paz A minha vida, a minha vida, a minha vida É teu coração, teu coração Eu tive medo de te amar De que eu pegar essa paixão É isso que foi Na hora que eu Eu tive medo de te render De te render De te amar, de amar você Eu tive medo de te amar Eu tive medo de te amar É teu coração, teu coração, teu coração Mas eu Oi, oi Olha a pegada, eu Jeremi Também, exclusividade do Raquel Da todo o Brasil Dove-me Dove-me